Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Hoje é dia 18 de 4 de 2022, vamos lá então para o nosso fechamento. EWZ fecha em alta de 0,67, não conseguiu romper a média de 9 nem a média de 20, porém, aciona um PC de compra ao romper a máxima de ontem. No gráfico de 60 minutos não conseguiu confirmar o pivô de baixa perdendo 37 dólares. Então, por enquanto, temos aqui uma congestão no EWZ. Já no SP, fechamos bem, estamos indo para o fechamento bem. No gráfico de 60, a briga toda se resume a 7,2. Romper na média de 72, o mercado tem espaço para andar. No gráfico de ar, um bonito movimento, sem sombra de dúvidas. Se a gente traçar a retração desse movimento anterior, o mercado está em cima de 50% de fibra. Teria um espacinho a mais para baixo, porém, já esboça aqui uma reação com fratura. O DX trabalha em alta de 0,30, rompe o topo anterior, o dólar se valorizando no mundo. O petróleo sobe 0,46, para cima está mirando o topo anterior, está para cima da LTB, que rompeu como resistência. No gráfico de 60 minutos, fez um teste de topo, falhou, está para baixo da média de 20, por baixo tem o suporte no fundo anterior. O ouro trabalha em alta de 0,23, bateu o alvo de 1986, fecha com uma baita estrela cadente. O movimento tem contrário ao SP500, demonstrando justamente a inversão entre esses caras. Então, por baixo, a média de 9 seria o endereço no gráfico diário. A Europa não funcionou hoje, ainda estendendo o feriado de Páscoa. A Xangai fechou em queda de 0,5, Tóquio em queda de 1,10, tá? Falando agora do nosso mercado, Ibovespa fecha em queda de 0,43, está se sustentando aqui no topo anterior, deixou um martelo hoje. O lance é a média de 20 no gráfico de 60. Pessoal, romper nessa média de 20, o mercado tem espaço para desenvolver, mirando lá na 72 no gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, está em cima do topo anterior, é um excelente local para entrar uma reação compradora, tá bom? O DI trabalhou em alta hoje, mas deu uma baita de uma devolvida. Deixa eu só guardar aqui. O DI hoje deu uma baita devolvida, né? Chegou a trabalhar em alta, mas devolveu tudo e fecha para baixo do 618 no gráfico diário, né? Então, se nós juntarmos o candle de hoje com o de quinta, nós vamos ter aqui um dojizão em cima desse 618, né? Ponto positivo aí para o varejo, tech, construtoras e afins, né? Então, o DI demonstra, assim, um sinalzinho de cansaço comprador aqui nessa região. Isso favorece bastante o Ibovespa, sem dúvidas. O IFNC sobe 1,24, já está para cima da média de 9. No gráfico de 60 minutos tem ali um pivôzinho de alta ativo, para cima, bateu no 200%, mira lá no 11,160. Materiais básicos caem 1,30 hoje, está lá em cima da retração de 6,123. Então, cumpriu o objetivo, né? Desde lá de cima a gente vem falando de um movimento de correção para mirar nas retrações, está lá, cumpriu. Agora eu espero reação compradora por aqui, entrando aí uma força vendedora no setor. Uma força compradora, aliás, no setor. Small cap está em cima da 72, espera uma reação compradora por aí, hoje aparece alguma coisa, mas nada muito evidente aí. O dólar futuro não tem nada para fazer ainda, trabalha num triângulo aqui, né? Tem uma LTA por baixo aqui que serve como um suporte e por cima temos uma LTB que serve como resistência, né? Então, o triângulo é uma figura de continuidade também, se romper abaixo, endereço 4,539. O índice futuro trabalha em alta de 0,20 nesse momento, bateu no 72 no gráfico diário. Se nós traçarmos uma retração desse movimento inteiro no diário, nós também batemos no 50% de fibo. Tem uma reação compradora nessa região. Então, o lance agora é no gráfico de 60 minutos o mercado conseguir trabalhar para cima do topo de hoje, no 118,235. Isso traria consigo um pivô de alta, um possível ombro cabeça a ombro, mirando aí aonde, né? Mirando lá na região de 118,940, 119,375, quiçá 120,080, tá? Mas o mais provável ali seria na região de 119,5, na média de 72 e média de 200 períodos. Falando agora das blue chips, a Ambev fecha de lado, né? Completamente de lado. Para baixo continua o 14 chamando ali. O ativo está sob efeito de um Joy de Napoli de venda, que aconteceu na semana passada. Para baixo está mirando lá no 14,04, 14,10. B3 SA fecha em alta de 0,21, aciona um PC de compra no diário. Para cima mira na média de 9, na média de 20 e no gráfico diário, tá? No gráfico de 60 minutos, está formando aqui um Joy de Napoli de compra para amanhã. Fica bem de olho se fecha acima da média de 3. Pode dar um Joy de Napoli interessante aí nos 60 minutos. Olhando para onde, né, pessoal? Olhando lá para o 15,28, tá? Banco do Brasil, trabalho em alta firme hoje, 3,70. Fechou na máxima. O gringo comprou tudo que tinha para comprar hoje. E o papel segue olhando para cima aí de forma bastante expressiva, diga-se de passagem. O papel mira aí nesse 36,64. Tem o 37 bola. Lá para cima, 38,20. Realmente impressionante a força do ativo. E agora, o que era resistência, vira suporte, né? Esse 35,70. O Bradesco sobe 1,77. Está ali em cima da cabeça do pivô do 21,82. Passando esse 21,82, mira lá no 22,20, 22,5. Itaúsa sobe 0,60, segura na 72. Quem assistiu o vídeo de fechamento semanal não está surpreso. Para cima, mira aí na média de 9, lá na média de 20. Itaúso sobe 0,50. Tem o 9,3 de venda no diário? Tem o 9,3 de venda no diário. Mas se romper a máxima de hoje e amanhã, rompe junto a 72 nos 60 minutos. E tem espaço para andar. JBS está em cima da resistência do R$39,00. Por enquanto, nada para fazer. Magazine cai 2%, faz um teste de fundo, falhou. Ficar de olho na média de 20 nos 60 minutos, principalmente com aquele DI olhando para baixo. Petrobras, lembra que eu comentei sobre essa Shooting Star ali na região de 1,6 a 1 de fibro? Pois é. O papel veio buscar a região de retração no 30,55. Veio buscar a região de 30,55. E para baixo, mira ali a região do 30,16 na média de 20 períodos. No gráfico de 60 minutos, nós temos aqui uma onda mirando no 30,5, 30,15 também. Localiza. Trabalha em alta de 0,23. Está em cima da média de 72. Para cima, precisa romper a média de 272,60 minutos. Aí o ativo tem espaço para andar. Vale. Quase, 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 quase pagou o alvo de 89,63. Que a gente já vem falando do Giordi Napoli desde aqui de cima. Desde aqui de cima. Era um stop ali de 3,60 para um alvo de 6,80. Um belo trade sem sombra de dúvidas. Passei isso lá no grupo fechado no alvo. Pelo seno, o que é esse grupo fechado no alvo? O grupo fechado no alvo é onde eu atuo como um analista, né? É onde eu mando recomendações. Inclusive, mandei uma recomendação lá de açaí. Mando ali ativos, análise de ativos o dia inteiro, né? Vou mandando, coisa e tal. Inclusive, já teve enquete ali sobre a aula, sobre fractais. Manda análise o dia todo, notícias importantes também no mercado financeiro. Índice, dólar, ações, mercado internacional. Então, é bem, bem completo mesmo. Se você não participa ainda do grupo fechado, venha participar. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Luciano, mas eu quero testar o grupo fechado. Como é que funciona? Como manda o código de defesa do consumidor? Você vai assinar o grupo normalmente e aí você tem sete dias de apreciação. Se durante sete dias você resolver que não gosta do canal, o que eu acho improvável, aí é só você entrar em contato conosco que a gente faz o ressarcimento do valor pago, assim como manda o código de defesa do consumidor. E boa! Tudo certo. Beleza? Então, seguindo ali, WEG. WEG perde o R$32,24, chegou a mirar lá no R$31,17, faltou um cadinho para bater. O papel segue bem pressionado pela venda, os vendedores ainda seguem no comando no ativo. Tá bom? Falando agora dos pedidos ali no grupo fechado, Marcelo pediu Klabin. Klabin perdeu a região de suporte do R$23,00 para baixo mirando R$21,80. O papel pesando na venda. Sanepar preferencial. O ativo não consegue passar do R$4,15, por hora está brigando nas médias, por baixo tem a R$72,00 e a R$200,00 como suporte no gráfico diário. BR-FS3. O papel bateu no fundo anterior como objetivo, deixa um 2G por aqui. No gráfico de 60 minutos tem ali um Gioide Napoli em formação, no gráfico de 60, né? Precisa fechar acima ali da média de 20 para poder mirar lá no R$15,66, R$15,92. RC-SL4, Recrossul, faz tempo que alguém não pede esse ativo. O ativo tem um Gioide Napoli no diário, acionado, fundo anterior, topo anterior, fundo anterior. Para cima mira R$1,05, R$1,13, o alvo lá no R$1,25, tá? A MBP3, Zambipar, cai R$2,70, está acionando um R$9,3 de venda no gráfico diário. O papel para baixo começa a olhar para onde, né? Temos topo, temos fundo, temos topo. Para baixo mira R$32,24, R$30,23. Inclusive tem uma galerinha falando, chamando lá no R$30,23. Taísa, o papel está em uma região de resistência, é uma região de alvo, né? O papel está bem forte, trabalhando uma lateralização. Por enquanto, uma correção no tempo, né? Para cima aí desse R$45,00 tem espaço para subir, mas por baixo média de 20 serve como suporte. A MER3, papel bate ali no fundo anterior, comentei hoje lá no grupo fechado que eu não venderia a MER3 nessa região. E para comprar precisa romper pelo menos essa média de 20 no gráfico de 60. Por enquanto, realmente nada para fazer. LocalWeb, papel segurou bonito no gráfico de 60 minutos, no gráfico diário no fundo anterior. E aquela história, né? Pela tendência, lá em cima, parecia loucura falar de LocalWeb nos R$8,17. Será que é loucura agora eu falar para vocês de R$10,65 de novo? O ativo está em uma lateralização, né? Então ficar de olho amanhã se romper esses R$8,50 aí no gráfico de 60 minutos, tá? E MER34, cravou no alvo de R$40,32, entrou reação compradora por ali. Seria natural um pullback mirando pelo menos nas médias no gráfico diário, tá bom? Seria completamente normal. E para finalizar, BID11, abre em gap de alta, bate na média de 3, devolve. No gráfico de 60 minutos o ativo consegue ainda ficar acima do R$17,20 que serviu como suporte e da média de 9 períodos. Então aqui o que tem de lance é o seguinte, pessoal, o ativo faz uma pernada acima da Joy e está abaixo da Joy. Se amanhã conseguir trabalhar para cima da Joy, o endereço é lá em cima, 18.07, 18.64, quiçá 19.5, beleza? Então é isso daí, espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se você gosta desse tipo de canal, considere aí se inscrever também no canal, ativar o sino de notificações, compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp e Telegram da vida. e vamos que vamos, firme e forte, beleza? Um abraço a todos, quem com Deus, entre no grupo fechado, aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Valeu!